Jogo Aberto SC. Oferecimento Volkswagen Enabox e Sipo. Pensou em implante dentário? Pensou Sipo. Boa tarde, boa! Quinta-feira Jogo Aberto SC está começando e para quem achou que com o futebol parado as contratações também ficariam? Se enganou! No Havaí, chegadas e saídas movimentam a Semana do Leão. Chapecoense realiza testes para Covid-19 no elenco Alviverde. E Figueirense começa amanhã os exames com atletas e comissão técnica. Tudo isso e muito mais aqui no Jogo Aberto SC. O mercado da bola no Vale do Itajaí continua movimentado. O Brusque anunciou mais uma renovação. O Brusque oficializou a renovação de contrato com o volante Zé Matheus. O jogador de 25 anos teve o vínculo com o clube estendido até o final de 2022. Zé Matheus chegou ao Bruscão em 2018 e conquistou duas Copas Santa Catarina, Campeonato Brasileiro da Série D e a Recopa Catarinense. No Brusque, o atleta soma 63 partidas disputadas e marcou seis gols com a camisa do quadricolor. Durante a semana, o Brusque também anunciou a renovação do lateral esquerdo Ayrton e do goleiro Zé Carlos. A gente entrou num consenso com o Brusque, com a diretoria e permanecemos no clube. Então estamos muito felizes por esse momento. A gente tem tudo para fazer. Campanhas muito boas pela frente e o torcedor está do nosso lado. Ele sabe da importância dele. O técnico Gersinho já tinha manifestado durante a pausa dos treinos que uma das prioridades do Brusque era manter o elenco. A gente conversa muito com a diretoria. A gente sempre coloca para eles que o maior reforço do Brusque para o segundo semestre seria manter esse grupo. E graças a Deus eles estão conseguindo fazer esse trabalho também muito bem feito. E a gente fica feliz porque, como eu falei, são jogadores fundamentais na nossa ideia de jogo, nosso modelo. O time do Brusque segue treinando no Augusto Bauer. Ainda em processo de readaptação, os jogadores estão fazendo treinamentos individualizados, seguindo as recomendações dos órgãos competentes de saúde. No Havaí as contratações também aconteceram. Renato chega pela terceira vez no Leão da Ilha e tem o volante ex-Corinthians, Ralf. Assuntos para o comentarista esportivo Décio Antônio, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a chegada do Renato e também do Ralf. No lado do Havaí, a diferença está sendo as contratações. Uma, o Renato. Terceira vez que ele passa pelo Havaí, que ele está chegando ao Havaí. Duas vezes que ele passou muito bem, subiu de divisão as duas vezes e agora novamente foi contratado. Para vir jogar e vir ajudar realmente o Havaí a subir de divisão novamente. Tem o Catarinense agora, mas depois o fundamental é a subida de divisão para a Série A. É um jogador que tem qualidades, mostrou no Havaí, se encaixa muito bem nesse time do Havaí. Então o Havaí contratou novamente ele para ajudar realmente nessa Série B. É um meio de campo que vai ser muito forte, principalmente porque tem a chegada do Ralf também. Um volante de qualidade, um volante experiente, um volante que sabe jogar realmente. E vai ser o cara que vai estar comandando, juntamente com o Bruno no meio de campo, Valdívia e o Renato. Então é um meio de campo onde a briga vai ser muito boa para a titularidade. Logicamente não falo dos outros, mas esses jogadores do Ralf e do Renato que estão chegando são dois jogadores que vão fazer uma diferença nessa equipe do Havaí para esse segundo semestre. E agora pela manhã, em entrevista à Rádio Guarujá ao programa Conexão Guarujá, o presidente do Havaí, Francisco José Batistotti, falou que a partir da próxima semana o elenco do Leão vai treinar nos campos do Guarani de Palhoça, enquanto o prefeito de Florianópolis não liberar o retorno aos treinos nos gramados aqui na capital. O presidente ainda confirmou a saída do lateral direito Kelvin. Kelvin tem 26 anos e jogou quatro partidas pelo campeonato catarinense. Com a volta do Renato, que é lateral direito de origem, oficializou então a saída do lateral Kelvin. Que daí a questão do orçamento do clube, né? Entre isso, chega jogador, mas sai jogador. E Batistotti também confirmou a assinatura do contrato do ex-Corinthians, o volante Ralf. Então, tudo hoje pela manhã, presidente Francisco José Batistotti falou à Rádio Guarujá. E a gente vai para um rápido intervalinho aqui no Jogo Aberta SC, mas fica por aí que próximo bloco a gente fala de Figueirense, de Chapecoense e de Joinville. Eu já volto.